Item de número 6, processo 48500-00611-2014, dígito 29. Revisão do plano de universalização rural da Energiza Mato Grosso do Sul, EMS, na região do Pantanal Sul-Mato Grossense. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informo que há pedido sustentação oral. A resolução homologatória de número 1992, de 8 de dezembro de 2015, homologou o resultado da revisão do plano de universalização rural da Energiza Mato Grosso do Sul, EMS, estabelecendo em seu artigo 6º o prazo de até um ano para a distribuidora encaminhar a anel proposta de universalização da região do Pantanal Sul-Mato Grossense, nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho e Rio Verde. Em 23 de novembro, a EMS, por meio da Carta Energiza de número 142, solicitou a prorrogação do prazo disposto no artigo 6º, que foi apreciado e deferido pela diretoria da ANEL na 47ª Reunião Pública Ordinária, realizada no dia 3 de dezembro de 2016, por meio da resolução homologatória de número 2186, sendo fixado o novo prazo para o encaminho da proposta como 31 de março de 2017. Em 31 de março, por meio da correspondência de número 14, a EMS encaminhou sua proposta para o plano de universalização da Pantanal Sul-Mato Grossense. Em 24 de maio, em reunião realizada na ANEL com a SRD, a EMS apresentou sua proposta, sendo informada na necessidade de complementação do cadastro encaminhado, sob pena de não serem considerados os levantamentos realizados pela distribuidora exclusivamente por meio da análise de imagem de satélite. Em 11 de agosto de 2017, por meio da correspondência número 42, a EMS, após o levantamento realizado nos meses de junho e julho, encaminhou à ANEL o cadastro complementado do seu plano de universalização do Pantanal Sul-Mato Grossense. Em 18 de outubro, a Superinterência de Regulação de Serviços e Distribuição, por meio da nota técnica de número 102, efetua a análise do pleito da EMS, recomendando a realização de audiência pública para discutir a proposta. Nos dias 16 e 24 de novembro, recebi os representantes da EMS para discutir as particularidades do plano de universalização. É o relatório. Convido a fazer a sustentação oral o senhor Job Figueiredo, representante da Empresa Energética do Mato Grosso do Sul, S.A. EMS. 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 Em 2014, quando o Grupo Energiza adquiriu o Grupo Rede, nós nos defrontamos com um desafio muito grande relativo ao atendimento da região do Pantanal Sul-Mato Grossense. Naquela ocasião, com dados fornecidos pelo Grupo Rede, que estava à frente da concessão, esse desafio, ele prestava conta de cerca de 900 propriedades ainda não conectados ao sistema interligado nacional e outros ainda não atendidos, tampouco, por sistemas isolados. Ou seja, totalmente sem acesso ao serviço público de energia elétrica. Naquela época, o estudo disponível indicava necessidade de obras expressivas para o atendimento... Acho que está alguém mexendo junto aí. Indicando a existência de obras relativas à construção de duas novas subestações de 138, 13.8 KV, 150 quilômetros de linhas de distribuição, dois sistemas isolados a diesel, ou seja, investimentos da ordem de 750 milhões a valores de dezembro de 2016. O atendimento por rede convencional se mostrou inviável técnico-economicamente em função das enormes complexidades envolvidas no atendimento aos consumidores daquela região, passando por dificuldades nas questões ambientais, as enormes distâncias envolvidas, o fato daquela região permanecer alagada cerca de seis meses por ano, e as questões de atendimento de operação e manutenção, e o custo para a conexão das propriedades. Para fazer frente a uma análise mais adequada da melhor maneira de se atender aquelas unidades consumidoras, com a aprovação da ANEL, o Grupo Energiza realizou um projeto de pesquisa e desenvolvimento, onde foi possível realizar o mapeamento de toda aquela região, um estudo socioambiental, discussões de cunho tecnológico e regulatório, buscando identificar as melhores soluções para garantir o atendimento daquelas unidades consumidoras. Em números, nós estamos falando de cerca de 2 mil unidades consumidoras a serem atendidas com sistemas individuais de geração fotovoltaica, e cerca de 200 unidades a serem atendidas dentro do que nós chamamos de região do buffer, que seria aquela distância em torno de 5 quilômetros das linhas existentes. Como resultado do trabalho que foi desenvolvido pela Energiza no projeto de pesquisa e desenvolvimento, foram traçados alguns cenários para o atendimento daquelas unidades consumidoras, diferenciando a região próxima às linhas e também às regiões remotas. E os cenários variando em termos da forma do atendimento, o tamanho do sistema fotovoltaico que seria utilizado no atendimento, e também discussões relativas ao atendimento apenas ao primeiro ponto, ou a todos os pontos de consumo dentro da propriedade, com ou sem participação financeira do consumidor. Entendendo-se, é muito oportuno a abertura pela ANEL de uma audiência pública para discutir essa revisão do plano de universalização da Energiza Mato Grosso do Sul, no que tange a esse atendimento à região do Pantanal. Existem algumas questões de fundo que são importantes serem discutidas por ocasião dessa audiência. O primeiro ponto diz ao fato de que o atual regramento que nós temos aplicado ao serviço de distribuição, ele não contempla um tipo de atendimento tão específico, tão diferenciado como é esse da região do Pantanal. Nós entendemos que os investimentos significativos que terão que ser feitos pela distribuidora, eles, ao serem reconhecidos apenas na revisão tarifária seguinte, como é o regramento ordinário, isso acarretará perdas financeiras elevadas para a distribuidora em termos de remuneração e depreciação. Além disso, o nosso modelo de custos operacionais, ele não logra reconhecer custos operacionais tão diferenciados para esse tipo de atendimento, em que é esperada uma logística e um trabalho das equipes num patamar bem diferente do que é o atendimento que a gente faz cotidianamente para os nossos consumidores em regiões mais comuns, tanto em área urbana quanto em área rural. Aqui nós trouxemos um pequeno exemplo para vocês entenderem a dificuldade relacionada a essas questões regulatórias. Aqui um exemplo associado ao reconhecimento dos investimentos a serem feitos. Nós fizemos uma análise de como nós chegaríamos na revisão tarifária seguinte, com um investimento sendo feito no ano de 2019, da ordem de R$ 36 milhões. Ao se analisar a perda motivada pela depreciação e também pela remuneração que não será recebida pela distribuidora nos anos que antecedem o ano da revisão tarifária, nós chegamos a um referencial de 70% do investimento feito pela distribuidora que se constituirá uma perda financeira que o acionista não receberá de volta. Portanto, para nós fica patente que essa questão do atendimento do Pantanal nos leva a uma condição diferente que precisa, no âmbito dessa audiência pública, ser melhor analisada pela ANEL e pela sociedade. Um outro ponto, perdão, voltando a esse tema dos investimentos e custos operacionais, o entendimento da distribuidora é que, nesse caso, nós precisamos caminhar para uma solução que se assemelhe daquele modelo de reconhecimento de déficit, similar ao que a ANEL adotou por força do Luz para Todos no ano de 2007 e em diante, por força da Resolução Normativa 294. A própria ANEL, naquela oportunidade, reconheceu que, sem o devido tratamento tarifário, o cumprimento das metas do PLPT poderia afetar o equilíbrio econômico-financeiro das concessões, com reflexo para os consumidores finais por ele beneficiados. Ou seja, nós vemos aqui uma situação próxima àquela do Luz para Todos. Uma outra alternativa possível também seria o reconhecimento de um ativo regulatório correspondente à remuneração e essa depreciação entre esse período da energização até a data da revisão tarifária, que pudesse ser amortizado mais à frente, garantindo o reconhecimento tarifário para a distribuidora. E para os custos operacionais, já existe uma discussão dentro da própria ANEL acerca da inclusão de produto refletindo a quantidade de sistemas isolados na P52. São caminhos que nós entendemos viáveis para corrigir essa dificuldade relacionada a esse atendimento do Pantanal. Uma outra questão que nós entendemos necessária ser discutida durante a audiência pública é a possibilidade do consumidor, que a princípio ele pode ser atendido por um sistema de geração isolado, esse consumidor ele antecipar o recurso para garantir um atendimento com rede convencional num valor extremamente elevado e depois a distribuidora ter que ressarcir esse consumidor do investimento total que ele fez. A leitura que nós temos desse tema é que haveria necessidade de se colocar um limitador para esse ressarcimento ao consumidor. Se é feito um estudo de menor custo global, não há viabilidade técnica para o atendimento em rede convencional na análise da distribuidora e o menor custo global indica o SIGIFI para garantir o instrumento da universalização, se o consumidor quer antecipar o atendimento construindo a rede convencional, que o referencial de ressarcimento a ele seja o valor do sistema de geração individual, mas não todo o investimento, porque nós vamos ter lá obras com valores elevadíssimos que o consumidor, no final das contas, quem vai pagar a conta é o consumidor, ele vai ter que arcar com essas obras de um porte muito elevado. Um terceiro ponto diz respeito ao que saiu na nota técnica relativamente à possibilidade do atendimento nesse cenário da universalização do Pantanal a mais de um ponto de atendimento por propriedade. Nós entendemos que essa é uma leitura da Lei 10.438 que mereceria uma apreciação mais aprofundada por parte da ANEL, talvez pela Procuradoria Federal da ANEL, para indicar se efetivamente, quando a gente fala de universalização, a gente está falando do primeiro ponto na propriedade ou se a distribuidora teria que atender vários pontos de consumo dentro de uma única propriedade. Lembrando que lá naquela região há características de propriedades enormes com vários pontos carentes de energia para atender, às vezes, uma produção agropecuária, para atender, sim, a casa do proprietário, para atender a casa do colono. E quando nós falamos em universalização, o que seria o compromisso da distribuidora, o compromisso da sociedade que no final vai arcar com esse custo. E, por fim, um último ponto que nós gostaríamos de destacar é uma preocupação de se colocar também alguma trava para garantir uma certa segurança em relação ao investimento vultoso que está sendo feito para garantir o atendimento desses consumidores. Esses sistemas isolados são muito caros, de geração fotovoltaica individuais, eles podem chegar a 40 mil reais. Às vezes, vão ser instalados em residências muito modestas, que a própria residência talvez não chegue ao valor do sistema que você está colocando para garantir a geração de energia para aquele consumidor. E há um receio de você ter uma perda daqueles equipamentos, você ter furto daqueles equipamentos e uma preocupação em como se fazer a reposição desses equipamentos. A distribuidora vai colocar a primeira vez, se tiver um furto, um roubo daqueles equipamentos, se coloca a segunda vez com a mesma regra. Se tiver um novo furto, se coloca por uma terceira vez com a mesma regra. É uma preocupação de talvez se colocar algo puxando o consumidor para ajudar nessa responsabilização pela guarda, pela custódia desses equipamentos que serão instalados no local. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, prazo 3º da Lei nº 94.2796. A EMS já se encontra completamente universalizada na área urbana e na área rural, com exceção da região do Pantanal, sul Mato Grossense, dos municípios aqui da Uana, Corubá, Coxim, Laudário, Miranda, Porto Murtinho e Rio Verde, conforme a resolução malogatória de 1992. Mais especificamente, a área a ser atendida possui 89.322 km² e é dividida em três micro-regiões denominadas Paiáguas, Nicolândia e Nabileque, conforme a figura a seguir. Só para ter uma ideia, 89.000 km² é mais ou menos a soma das áreas dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, maior do que o estado da Paraíba, maior do que o estado do Rio Grande do Norte e mais ou menos o tamanho do estado de Pernambuco. A proposta da EMS para a universalização da região do Pantanal, sul Mato Grossense, contempo o levantamento cadastral concluído recentemente pela empresa na região que identificou a existência de 2.186 atendimentos a serem realizados, conforme o resumo apresentado à tabela a seguir. Então, tem aqui o município, se vai ser por rede convencional, a quantidade de atendimentos realizados, se vai ser por SIGIFI, para os anos de 2018, 2019 e 2020, totalizando o atendimento de 2.186 propriedades. De acordo com a proposta da Energisa, das 211 solicitações situadas na região próxima à rede, apenas 77 seriam atendidas com a exceção de rede. As demais 2.109 solicitações seriam atendidas com o sistema do tipo SIGIFI 45, para 145 solicitações, e SIGIFI 80, para 1.953 solicitações. Para elaborar sua proposta, a EMS informa que embasou-se um estudo elaborado por meio de um projeto de P&D que envolveu consultorias das mais diversas expertise, com destaque nas áreas socioambientais, de engenharia e logística, de geoprocessamento e regulatório. E a partir dos resultados obtidos com a metodologia de zoneamento e multicritério, a Energisa informa ter simulado diferentes cenários para avaliar o impacto tarifário frente aos seguintes parâmetros. Soluções de atendimento, abrangência do atendimento na propriedade e possibilidade de participação financeira do consumidor, conforme ilustrado na figura a seguir. Então foram elaborados seis cenários em que eles variam pelo tamanho do sistema ser instalado, o que é que vai ser atendido por rede ou não, e pelo sistema ser instalado, variando de 45, 80 até 45, 80 e 160. Significa 45, ele provê energia para 45 kWh a mês, 80 kWh a mês e 160 também. E também dizendo se você só atendia o primeiro ponto e se você atendia o primeiro ponto e o segundo ponto com participação financeira ou sem participação financeira. O gráfico a seguir apresentado as simulações feitas pela Energisa para o capex total de cada cenário, quando destaca a participação financeira do interessado. E então aqui a gente olha que no cenário 5, por exemplo, a distribuidora arcaria com 145 milhões de reais e a participação financeira para o segundo ponto seria da ordem de 60 milhões de reais, um investimento total 204. A EMS encaminhou ainda a estimativa de impacto tarifário sobre a tarifa média de cada um dos cenários. Então, a gente verifica que o cenário 4, que saiu de maior impacto tarifário, ele teria até da ordem do impacto de 2,28 pontos percentuais para atendimento de 2 mil unidades consumidoras, um impacto bastante significativo. E no cenário 5, mesmo com a participação financeira, o impacto ainda é de 1,41 pontos percentuais para atendimento desses 2 mil consumidores. A partir dos cenários elaborados, a escolha da EMS manifestada em sua proposta foi a do cenário 5, que prevê, entre outros pontos, o atendimento gratuito restrito ao primeiro ponto dentro da propriedade, atendimento com participação financeira para os demais pontos da propriedade, atendimento aos sistemas isolados limitados ao SIGIFI 80, disponibilidade de 80 kWh a mês, e atendimento por rede convencional somente se o custo for menor do que o do SIGIFI 80. Adicionalmente, a EMS solicitou algumas mudanças regulatórias para viabilizar o atendimento da região do Pantanal Sul do Mato Grossense, a flexibilização dos prazos da Resolução 414 para a elaboração de projetos, a consideração de necessidade de regularização fundiária para o atendimento dos ribeirinhos, a atribuição ao consumidor da custódia dos equipamentos do sistema SIGIFI, o expurgo das interrupções do sistema SIGIFI na apuração de indicadores de continuidade, estabelecimento de carência de um ciclo tarifário para a apuração dos indicadores de continuidade de compensação para os consumidores, a criação de novos objetos do módulo 10 do Prodiste, a limitação da restituição da antecipação de atendimento feito pelo consumidor ao custo do SIGIFI 80, que é a história da antecipada conexão, o investimento próprio, a definição da tarifa fixa para os sistemas do tipo SIGIFI, considerando a capacidade do sistema e reconhecimento dos custos operacionais do sistema SIGIFI-MIGDI. Na análise feita pela SRD, verifica-se que a proposta da alternativa 5 contempla a necessidade plena dos consumidores em apenas 289 atendimentos, ou seja, somente 13,7% dos consumidores atendidos teria sua carga atendida. Os outros 1.820, que seriam responsáveis por 86,3% da carga, seriam atendidos com restrição, limitada a 80 kWh a mês. De acordo com o SRD, caso a ENERGIS optasse pela utilização dos sistemas com disponibilidade mensal de 160 kWh por unidade consumidora, conforme a possibilidade prevista no artigo 6 da Resolução Normativa 493, a quantidade de unidades consumidoras atendidas à plena carga seria não mais 13,7%, mas 47,9% da carga e praticamente metade dos consumidores, 1.010 consumidores. A tabela 1 abaixo foi elaborada com dados do estudo da empresa e ela mostra a relação do custo e da carga atendida para cada uma das soluções, considerando SIGIFIs que vão além até dos cenários elaborados pela empresa. Então vai de SIGIFI 80, 160, 300 e 600. Então a quantidade de unidades atendidas à plena carga e o custo associado. E na tabela 2 a gente mostra o incremento de uma solução para a outra. Então sair de SIGIFI 80 para SIGIFI 160 prevê um aumento em 360% da carga atendida e um aumento do custo de 167. Caminhar de 160 para 300 implica um aumento de 165% da carga atendida e já um aumento do custo mais ou menos da mesma ordem, de 150. E chegar no SIGIFI 600, aí o custo já cresce mais do que o benefício associado. O custo marginal já é maior do que o benefício marginal. Em relação ao atendimento por rede convencional, a SRD também pondera que a proposta da Energisa não observou o artigo 8º da Resolução Normativa 488, em que é expresso ao dispor que, exceto na existência de limitações técnicas ou ambientais, a distribuidora deve efetuar atendimento por meio de extensão de rede quando a unidade consumidora estiver próxima à rede de distribuição. Nesse sentido, cumpre salientar o conceito de universalização estabelecido pelo artigo 14 da Lei 10.438, que define que o direito ao atendimento será sem ônus de qualquer espécie, independentemente da condição socioeconômica ou do custo da obra, se atendidos os seguintes critérios. A carga instalada na unidade consumidora for de até 50 kW, o enquadramento no grupo B, tensão de atendimento inferior a 2,3 kV, ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local, ainda que necessária a extensão de rede primária e a extensão inferior a 138 kV, a intenção seja inferior a 138 kV, e excetuado o subgrupo iluminação pública. Então, observa-se que para os atendimentos remotos nas regiões isoladas, considerada a ausência de economia de escala e por razões técnicas e ambientais, o atendimento por rede convencional pode não ser justificar. Situações para quais a resolução normativa 488 prevê o atendimento possa ser realizado por sistemas do tipo SIG-FI. A exemplo dos sistemas individuais com painéis fotovoltaicos. Nesse caso, avalia-se que ao menos devem ser atendidos com o sistema SIG-FI gratuitamente todos os domicílios existentes na propriedade. Então, aqui vale a pena um entendimento um pouco diferente entre a distribuidora e a SRD. Então, a distribuidora fala em atendimento de pontos e nós falamos no atendimento de domicílios, solicitantes. Então, o colono tem direito a ser universalizado. Não faz sentido você levar a energia somente para o sistema SIG-FI para a sede da propriedade. Agora, eventualmente, se você quiser atender um abrigo, um correio, um cocheio, um curral, aí você paga o ponto adicional. Mas os colonos, os domicílios, têm direito, sim, a serem universalizados. Inclusive porque eles pagam a própria conta. Então, é diferente a abordagem. Então, dessa forma, concordo com a avaliação feita pela SRD de que o cenário 5 proposto pela distribuidora se mostra muito aquém das necessidades da população a ser atendida, não havendo ainda previsão legal para que o plano de universalização seja permitido a cobrança de participação financeira do interessado nessa primeira ligação. Sobre a proposta de flexibilização do regulamento, também compartilho a avaliação feita pela SRD pelo não acolhimento, considerando que as propostas dos itens A, D, E e H já possuem tratamentos específicos e flexibilizados pela resolução normativa 493. A questão envolvendo o item B da necessidade da regularização fundiária para atendimento dos ribeirinhos não demanda alterações ou flexibilização do regulamento e já foram objetos de esclarecimento pela SRD e AMS por meio do ofício 211 de 2016. Sobre a proposta do item C de que seja atribuída a responsabilidade ao consumidor da custódia do sistema SIGFI e MIGDI, entendo que não se mostra razoável ou adequada, visto que a opção pela instalação dos sistemas é da própria distribuidora e não do consumidor e que de acordo com o SRD não há relatos de problemas semelhantes nos milhares de sistemas já instalados em outras áreas de concessão. Eventualmente você entra e volta para o final da fila. Tem um sistema que foi furtado, você vai ser atendido, mas tem uma fila a ser cumprida. Mas a forma lá que eles colocaram na proposta era de custódia, responsabilidade civil e patrimonial sobre o bem, isso não cabe. Então, sobre o item F da criação de novos módulos do módulo 10 do Prodiche, a SRD avaliou que tal pedido não interfere no estabelecimento do plano de universalização da região do Pantanal Souto do Magro Sense, já existem distribuidoras com o sistema SIGFI e MIGDI instalados, sugerindo que eventuais dúvidas e sugestões de aprimoramento sejam tratadas fora do âmbito desse processo. Em relação à proposta de flexibilização do item G, que é a limitação da restituição da antecipação do atendimento feito pelo consumidor ao custo SIGFI 80, avaliou que não pode ser atendida pois está em desacordo com quem prevê o artigo 14 da lei 10.438. E sobre a proposta do item I, avaliou que no âmbito dessa audiência pública deve ser discutido a possibilidade de enquadramento de parte das micro-regiões de Paiáguas, Nicolândia e Nabilec como regiões remotas de sistemas isolados. Nos temos o decreto 7.246, de modo a viabilizar o ressarcimento pelo menos parcial dos custos de instalação, manutenção e operação de sistemas SIGFI e MIGDI por meio da conta de consumos de combustíveis a CCC. Então é possível sim pagar o custo de operação diferenciado e até a forma dos investimentos já entrarem sem ter que esperar a revisão se for possível enquadrar no decreto. Mas isso significa por exemplo que o atendimento teria que ser feito por meio de licitação para a gente garantir o menor custo. Existe um processo aberto que é de minha relatoria que trata também da aplicação desse decreto no sistema da SEMAR. Eu acho que a gente precisa discutir como que aplica a regra dos sistemas isolados em regiões que precisam ser universalizadas e de fato são muito distantes e inviáveis de serem atendidos por rede. O entendimento até hoje na ANEL é que os sistemas isolados seriam aqueles congelados no momento da aplicação da lei de 2009. Mas existem regiões que precisam ser universalizadas e seria uma alternativa de solução usando já um arcabouço legal que permite o pagamento do investimento e da operação e manutenção imediatamente sem ter que esperar a revisão. Finalmente na reunião realizada em meu gabinete nos dias 24 de novembro de 2017 a Energiza demonstrou preocupação com o processo de amortização dos investimentos a serem feitos por meio de SIGFI e MIGDI. De acordo com a concessionária o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico aprovado pela Resolução Normativa 674 estabelece que a unidade de geração fotovoltaica o sistema SIGFI é composta por três tipos de unidade de cadastro. Tem o módulo, a bateria e os controladores de carga e inversores. Assim um sistema SIGFI 80 teria uma taxa de depreciação média de 12,5% ao ano equivalente a uma vida útil de oito anos uma vez que o seu custo total da ordem de 40 mil reais de acordo com os estudos apresentados pela Energiza seria composto da seguinte forma baterias com 42% de participação no curso o módulo de painéis fotovoltaicos e estruturas com 29 e o controlador inversor também com 29 ainda de acordo com a empresa isso significa que o investimento realizado pela concessionária só seria recuperado a partir da próxima revisão tarifária entretanto pelas regras atuais o ativo a ser considerado na base de remuneração já irá considerada a depreciação ocorrida entre a data de energização e a data de fechamento da base da mesma forma a remuneração do investimento só ocorrerá a partir daquela data aí eles mostram aqueles números de você perder até 70% do investimento se o investimento for feito em 2019 deste modo me parece urgente a reflexão sobre as alternativas que por um lado possibilitam atendimento aos consumidores no menor prazo possível e por outro evite que a concessionária venha a ser penalizada financeiramente pelo cumprimento de sua obrigação e a universalização para tanto a concessionária sugere três alternativas a criação de um ativo regulatório que registraria as parcelas de remuneração e depreciação do ativo entre a data de sua energização e a data da próxima revisão tarifária devidamente corrigindo sendo amortizada a partir daí ao longo do próximo ciclo tarifário de revisões a destinação de recursos da CDE por meio do programa luz para todos para cobertura integral dessa parcela ao investimento ou enquadramento do atendimento dos consumidores da região do Pantanal na lei 2111 ou seja como regiões de sistemas isolados entretanto apesar de considerar o tema pertinente e urgente entendo que a matéria deve ser tratada no âmbito da determinação feita na 29ª reunião pública ordinária da diretoria de 2017 ocorrida em 8 de agosto no âmbito do processo 48500 003673 de 2011 em que a diretoria determinou a instrução de processo e realização de audiência pública para discutir com a sociedade a conveniência e a oportunidade de alteração regulatória a fim de possibilitar o reconhecimento tarifário anual de investimentos e obrigações contratuais e regulamentares com baixa atividade econômica e ganhos de eficiência reduzido é uma determinação feita no âmbito do processo de universalização da COELBA então eu deixo aqui o registro que a gente já fez essa determinação em agosto essa determinação é urgente tanto para a COELBA quanto para o caso da ENGISA os investimentos começam no ano de 2019 a gente tem que ter essa regra válida já aprovada no ano que vem porque senão a gente vai ter que fazer soluções ad hoc soluções ad hoc elas são ruins por definição porque elas criam insegurança jurídica em relação à aplicação para outros agentes então esse processo está sobre a coordenação da SRM mas a SRD que está hoje aqui presente precisa cobrar essa solução porque se não tiver a solução sistêmica vai ter que ser adotada uma solução específica para o caso da ENGISA e da COELBA que já tem que fazer investimentos vultuosos no ano de 2019 fora do projeto Luiz para Todos no caso da COELBA e no caso da ENGISA aqui também do exposto concluo que a proposta apresentada pela ENGISA para a universalização da região do Pantanal do Mato Grossense nos municípios de Aquidauana Corumbá Coxim Ladário Miranda Porto Mutinho Rio Verde pode ser acatada em relação à quantidade de atendimentos e prazos conforme a tabela seguir deveria entretanto ser revista em relação à forma de atendimento e demais critérios e condições de modo observar o disposto na regulamentação da ANEL então a gente bota aqui a tabela da universalização por ano e por município e o que a gente propõe então é ante o exposto considerando que quando o processo 48-500-0611-2014-2029 a gente vota por instalar uma audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental entre 30 de novembro de 2017 e 15 de janeiro de 2018 a fim de colher sugestões e contribuições visando o primeiro aprimoramento da proposta de definição do ano limite para o alcance da universalização rural da região do Pantanal Sul-Mato Grossense nos municípios de Jaquidauana Corumbá Coxim Ladário Iranda Porto Mutim Rio Verde conforme a minuta e anexo inclusive para a gente discutir se o SIGFE é 160 80 essas questões do pagamento do segundo ponto isso tudo a gente gostaria de ver também a opinião dos stakeholders envolvidos lá na região e a possibilidade do enquadramento pelo menos de parte das micro-regiões de Paiáguas Nicolanda Nabilec como regiões remotas de sistemas isolados nos termos do decreto número 7.246 de 28 de julho 2010 de modo a viabilizar o ressarcimento parcial dos custos de instalação manutenção e operação de sistemas SIGFI MIGDI por meio da conta de consumo de combustíveis a CCC que permitiria a universalização com a qualidade melhor de energia sem impactos tarifários tão concentrados somente na área da Energiza Mato Grosso do Sul é o voto em discussão eu concordo que aqui tem realmente desafio muito particular eu lembro que essa discussão já foi feita até que resultou nessa questão do PID que foi comentado porque é uma uma região com características muito próprias eu acho que não só a questão de energia elétrica uma questão sócio-ambiental tudo isso tem que ser realmente muito bem avaliado e realmente eu concordo que aqui tem como foi feito na sustentação oral algumas características que justificam essa discussão na audiência pública e tem alguns reflexos aqui que realmente tem que ser aprofundado nessa fase da análise inclusive isso que você colocou porque aqui realmente a universalização dependendo da solução que prevalecer ela realmente envolve um volume de investimento importante sem agregar mercado na mesma proporção portanto a metodologia atual eu particularmente acho que não consegue tratar isso adequadamente então aquela encomenda você mencionou que foi feita a proposta da discussão do caso da Coelba eu anotei aqui para verificar como está realmente precisa ser feito mas assim mesmo isso sendo feito eu acho que aqui não tem como não customizar algumas questões para o caso específico é muito particular a situação do Pantanal eu acho que foi um P&D muito bem feito de mapear de fazer toda a avaliação da situação específica lá do Pantanal portanto eu acho que no âmbito dessa audiência pública eu até fiquei em dúvida se esse prazo não está pouco para um assunto inclusive é num período que tem aí as férias final de ano enfim talvez até fosse o caso de ampliar um pouco mais porque não de novo não é só questão de energia elétrica ali no Pantanal acho que tem questões muito significativas para ser levado em consideração nesse processo acho que a gente pode trabalhar com prazo eu não coloquei sessão presencial porque o próprio P&D demonstra que boa parte do nosso público alvo não sai da região mesmo não sai nem para fazer o comércio então a gente fazer uma sessão presencial seria necessariamente enviesada só com o lado do pessoal que já é atendido não dos que seriam atendidos então acho que é um para meados de fevereiro vamos ver uma data deixa eu rapidinho abrir o calendário agora vamos ver aqui 15 de fevereiro é uma quinta-feira próximo do carnaval dia 22 dia 22 dia 19 é uma segunda-feira dia 19 de fevereiro é uma segunda-feira eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por instaurar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental entre os dias 30 de novembro de 2017 e 19 de fevereiro de 2018 a fim de colher sugestões e contribuições visando o aprimoramento da proposta de definição do ano limite para o alcance da universalização rural na região do Patanal Sul Mato Grossense nos municípios de Quedauana Corumbá Coxim Ladário Miranda Porto Murtim e Rio Verde conforme minuta de norma anexa e também a possibilidade de enquadramento de parte das micro regiões de Paiaguas Necolândia e Nabilec com regiões remotas de sistemas isolados nos termos do decreto 7.246 de 2010 de modo a verbalizar o ressarcimento parcial dos custos de instalação manutenção e operação do sistema SIGIFI e MIGDI por meio da CCC próximo item